Olá, eu me chamo Bianca Skiavão e produzo conteúdo para a internet desde 2013, além de ser muito engraçada. Oh, faz uma piada aí! Não! No meu canal você vai rir, se emocionar e fazer novos amigos. Em toda minha carreira, quase cheguei no topo. Conheci a Regina Cazé e o Homem-Aranha. Essa é a oportunidade de profissionalizar o trabalho de divertir você e também dar voz para quem se identifica comigo. Quero que você me conheça como a grande youtuber Imbizita. Amém.